Você terá sempre mais do mesmo em sua vida. Muita gente está sempre repetindo em sua vida coisas que não gostaria de repetir, vivendo de maneira que não gostaria mais de viver. A falha está no modelo de pensamento. Ao longo de tudo o que nos acontece, vamos criando modelos de pensamentos em nosso cérebro com definições e interpretações destes acontecimentos. Pessoas aplicam o mesmo remédio do passado em doenças que talvez nem existam no presente. O que você cultuar como padrão mental em seu cérebro será a realidade em sua vida. Tudo é igual quando fazemos igual. Tudo pode ser diferente quando fazemos diferente. Somente você pode escolher qual mais do mesmo terá em sua vida. Portanto, faça a escolha certa.